Oferecimento Lojas MM. Comprar barato faz bem. É adubo? É adubo. Mas o que, Junior? Eu já jogo um tico de galinha, não tem adubo aí não. Hummm. Tá gostoso. Cementinha também, amo. É tudo adubo. Não, mas manhã é a audácia do cara, pelo amor de Deus. Eu junto depois. Eu vou mostrar pra Lia isso aí. Não, 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 não. A Lia falou pra não comer no camarim, não falou nada aqui. Pois é. Agora me diga onde que a Lia deixa comer, hein? Lá na cozinha. Ah tá. Ah tá, beleza. É lá na garagem. Lá na garagem. É três quilômetros aqui do estúdio. Você vai indo lá. Não é pra falar nome também, é reforçando aqui. Então eu vou ficar quieto. É, vamos mandar um abraço pro nosso gerente lá da recepção, né? Pode ser? Gerente não, gestora. Gestora. Aí o que que muda do gestor pro gerente? É mais bonito, é gourmet. É mais gourmet. É um gerente gourmet. Tá bom então. É um gerentão gourmet. Pelo amor de Deus. Ó, me pediram pra guarda... Que é um pedaço da... Pediram pra gente não falar mais nada. Tá mexerica? Não, não tá de boa. Tá de boa? Não, não tá de boa. Ah, vou deixar do ladinho. Depois se eu tenho uma reunião com o pessoal, eu vou ficar cheirando megamata. Ah, não tem problema, não me importa não. Ó, cê sabe? Não, eu sei que você não se importa. Você jogou megamata todo dia? Mas é bom demais. Em qualquer lugar a qualquer hora? É bom demais. Nossa. Cheirinho tá bom, né? Recebi o pessoal de casa e pensou que eu tava mentindo. Mas não é, né? Ó, tá aí, velho. É megamata. Mas não é no camarim. Você falou que é no camarim, mas é conversa fiada. Vamos seguindo. A informação que vem chegando é faltando oito minutos para uma. Vem comigo. Olha a informação chegando por aqui. Uma tragédia. Tragédia aconteceu ontem em Cascavel. Dois adolescentes perderam a vida em um acidente de trânsito. O repórter Moreira traz a reportagem e as informações pra você. Já nós estamos aqui na rua Samambaia, bem próximo ao cruzamento da rua Sucenas, no bairro Guarujá, onde no início da noite desta terça-feira ocorreu o que a gente pode chamar de uma tragédia. Dois adolescentes perderam a vida. Eles foram atropelados por um ônibus no cruzamento dessas duas ruas que eu acabei de citar. Segundo informações, os jovens estavam descendo a rua Sucenas, que inclusive tem um pare ali, um sinal de pare, mas eles estavam em uma bicicleta, uma espécie de bicicleta elétrica. Estavam descendo. O ônibus que fazia o percurso aqui pela Samambaia estava seguindo no sentido bairro. O motorista, infelizmente, não conseguiu parar. Tem um sinal gigantesco da frenagem do ônibus, mas infelizmente não deu tempo. Não deu tempo de evitar essa tragédia. As vítimas foram parar, infelizmente, embaixo do rodado do ônibus. Foi uma batida muito forte. Eles estavam descendo ali. Possivelmente não avistaram o ônibus que estava passando pelo local. Aqui é um itinerário, uma rota de ônibus que vem da região central, trazendo os moradores até aqui o Guarujá e, lamentavelmente, ocorreu essa batida. Eles que estavam nessa bicicleta. Como você vê na imagem, a bicicleta ficou moída. Ficou totalmente destruída. A gente não tem certeza. O Wesley vai fazer uma imagem, mas possivelmente aquele senhor que está dentro do ônibus ali seja o motorista. Ele está em estado de choque. Porque não é para menos. Uma tragédia como essa, para qualquer motorista, para qualquer condutor, um profissional que está dirigindo um ônibus todos os dias pelas ruas de Cascavel, passar por uma situação como essa é muito difícil e é muito dramático. E, principalmente, aos pais e familiares. O local aqui está interditado, como vocês vão vendo nas imagens. Dos dois lados, na rua Asucenas também está interditado e aqui na Samambaia também, porque agora entra o trabalho da perícia. A polícia científica para vir até o local, para periciar, saber as circunstâncias em que esse acidente aconteceu, para, posteriormente, liberar os corpos para o IML levar até a sede ali do Instituto Médico Legal e fazer o exame de necrops. Posteriormente, liberar para a família. Então, é uma situação muito triste. Aqui, a rua Samambaia é uma rua muito movimentada. Os moradores afirmam que é uma rua muito movimentada. Crianças passam pela rua a todo momento. Porém, os ônibus também não andam em alta velocidade aqui. Então, o que poderia ter acontecido aqui, uma fatalidade, uma tragédia, como a gente já disse. A nossa equipe de reportagem está acompanhando aqui desde praticamente os primeiros minutos em que tudo foi interditado. A gente não tem permissão para passar para o lado de lá. Você vê aí a ambulância do SEAT. Ela já segue indo embora porque, infelizmente, não houve o que fazer. Nós conversamos com o tenente do Corpo de Bombeiros e ele relata para a gente o que eles presenciaram quando chegaram aqui. Bom, primeiramente, recebemos a chamada via telefone 193 relatando um acidente de uma colisão aqui no bairro Guarujá entre um ônibus e uma bicicleta. De imediato, já deslocamos os recursos mais próximos, inclusive o médico do SEAT. Já na chegada da primeira guarnição ao local, foram verificadas duas vítimas abaixo do veículo ônibus e ambas com ferimentos incompatíveis com a vida. Nosso médico esteve no local, fez o reconhecimento do óbito das vítimas e ambas as vítimas permanecem ainda sob o veículo, onde aguardamos a perícia chegar no local. E após os procedimentos legais, faremos a retirada aí do corpo das vítimas sob ônibus. Infelizmente, não houve o que fazer por parte de vocês, né, tenente? E trata-se de vítimas jovens, masculino? Sim, são duas vítimas, sexo masculino, aproximadamente 15 a 17 anos. Realmente, as lesões eram múltiplas, né, e não houve possibilidade de reversão do quadro. E, diante disso, cabe à equipe fazer o aguardo dos outros órgãos e dos demais procedimentos legais. Olha só, muito obrigado ao nosso colega, o repórter Moreira, obrigado ao Corpo de Bombeiros pela atenção e a gente sabe que fizeram o que puderam, tentaram. E lamentamos profundamente pelas famílias, principalmente porque se tratava de dois adolescentes que estudavam, que trabalhavam e se revezavam nas entregas de lanche utilizando essa bicicleta. Não é exatamente uma bicicleta elétrica, não é uma bicicleta motorizada. Então, eu entendo a dor das famílias, mas, nesse momento, a gente precisa, sim, dar as mãos e não procurar culpados. Infelizmente, não há mais nada que possa ser feito. Lamentamos profundamente, profundamente, dois adolescentes que eram exemplos para os outros adolescentes, onde muitos não têm o empenho, a dedicação, a força de vontade que esses apresentavam. Mas uma verdadeira fatalidade aconteceu. E depois do programa eleitoral gratuito, nós vamos trazer uma atualização. Infelizmente, um parente de um desses meninos, vindo ao velório em Cascavel, também se envolveu em um acidente na estrada. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer todas as informações para você, então. Logo depois do programa eleitoral gratuito, você vai acompanhar com a gente aqui na tela do Brasil Urgente, ou melhor, do Tempo Quente, no Brasil Urgente, também outras informações. Já misturei tudo aqui, mas o que importa é que você está ligado aqui na tela da nossa TV Tarobá. Beleza? Daqui a pouquinho, então, as informações para você. Tá quase na hora, né? Ó, um minutinho. Tá quase na hora. Ó, Genor. É mais. Doze e cinquenta e nove. Doze e cinquenta e nove, quarenta segundos. Nós temos que entregar para o programa eleitoral gratuito. Tem problema nenhum, tem problema nenhum. Tem pipoca hoje ou só bergamota? Não, você trouxe bergamota? Tem uma sacolada ali. Não, mas eu não posso, que eu tenho reunião depois, vou ficar com cheio de bergamota. Isadora, descasca pro Genor. Descasca pra mim. Descasca pro Genor. Vamos ali e nós voltamos já, então. Programa eleitoral gratuito. Bem, né, Marcio?